O canal chega, cedece no Youtube, o moral de Baratinga vai Vamos simbora galera, vamos beber no boteco, despegou hein? É nóis, simbora! Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, desta vez nós dois se para Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, desta vez nós dois se para Ela já desconfiada, eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas, e minha roupa está cheirando Vigou o computador, e entrou na internet Masculhou o meu ombro, entrou no meu facebook, e descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, desta vez nós dois se para Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, e desta vez nós dois se para Gel Monteiro Gel Monteiro O furacão de minhas O furacão de minhas E as minhas roupas, e as minhas roupas está cheirando Vigou o computador, e entrou na internet Masculhou o meu ombro, e descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, desta vez nós dois se para Hoje eu vou se para Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, e desta vez nós dois se para Chegou O pau quebrou lá em casa, e desta vez nós dois se para Isso é Gel Monteiro ao vivo galera, olha o chacoalhado, é o furacão de minhas Simbora Quer saber onde estou, tô num bar, bebendo e chorando e pedindo pra você voltar Minha vida sem você é triste, o meu mundo sem você é triste Minha vida sem você é triste, o meu mundo sem você é triste Minhas dores sem você é triste, tudo pra mim é triste Flore em seu pé, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Flore em seu pé, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Quer saber onde estou, tô num bar, bebendo e chorando e pedindo pra você voltar Quer saber onde estou, tô num bar, bebendo e chorando e pedindo pra você voltar Minha vida sem você é triste, o meu mundo sem você é triste Minha vida sem você é triste, o meu mundo sem você é triste Minha vida sem você é triste, o meu mundo sem você é triste Flore em seu pé, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Flore em seu pé, peço por favor, pelo amor de Deus Flore em seu pé, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Gelo Monteiro Gelo Monteiro Oh, furacão de minas Um furacão de minas Esse é o forró do Geo Monteiro Olha o bizarro, olha o bizarro Simbora! Pensa num forró bem animado Que ninguém fica parado quando começa a tocar Pensa num forró bem envolvente Que a galera cai pra dentro e não tem hora pra parar Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Começa a ser e não tem hora pra parar Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Que forró é esse? Forró do Geo Monteiro Que forró é esse? Forró do Geo Monteiro E vai até o outro dia clarear Oh, menino, isso é bom demais Ninguém vê que ninguém vê Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Que forró é esse? Forró do Geo Monteiro Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Começa a ser e não tem hora pra parar Que forró é esse? É o forró do Geo Monteiro Que forró é esse? Forró do Geo Monteiro Que forró é esse? Forró do Geo Monteiro E vai até o outro dia clarear Pensa num forró bem animado Que ninguém fica parado quando começa a tocar Pensa num forró bem envolvido Que a galera caia com a gente Não tem hora pra parar Que forró é esse É o forró do gelmonteiro Começa cedo e não tem hora pra parar Que forró é esse E vai até o outro dia clarear Pensa num forró que contagia Tu erençou alegria O povo volta pra moer Pensa num forró bem arretado Que o povo dança colado O bicho pega e ninguém vê Mas em forró é esse É o forró do gelo deiro Que forró é esse Forró do gelo deiro Começa cedo e não tem hora pra parar Que forró é esse É o forró do gelo deiro Que forró é esse Forró do gelo deiro E vai até o outro dia clarear Oxê menino E um abraço ao meu amigo Volteco as Produções Estúdio Caio Music Gravando tudo ao vivo hein galera Vamos simbó É o forró do gelo deiro Agora tô tomando merda Tô na bagaça esperando Isabel Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Paulinha não vê, Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Deve estar dançando no forró do mês Hoje eu tomo meme Desce mer, desce mer Desce mer, desce mer E o para a noite agora é só tomando mer Desce mer, desce mer E o para a noite agora é só tomando mer Tomando mer É só dois pra lá e dois pra cá Eu tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando Isabel Tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando Isabel Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone, vou ligar para Paulinha Garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone, vou ligar para Paulinha Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Oh menina, é sofrimento demais Levei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu roro a noite só tomando mer Levei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu roro a noite só tomando mer Descemer, descemer E o Bar a noite agora só tomando mer Descemer, descemer E o Bar a noite agora só tomando mer Descemer, descemer Eu paro a noite e solto a manumé Gel Monteiro O furacão de minhas Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em som As luzes tão piscando Juguibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox tocando Forró do gel Monteiro e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em som As luzes tão piscando Juguibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox tocando Forró do gel Monteiro e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox tocando Forró do gel Monteiro e o pau tá quebrando O pau tá quebrando e trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pinho e prober E o telefone é 38 98 10 5239 91024651 É hoje que eu vou enxerar, cara, pra esquecer o preconceito do manda É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabara É hoje que eu vou enxerar, cara, pra esquecer o preconceito do manda É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem colegas dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que sonho, blá, blá, blá Enquanto isso meu cerveja tá lhe entendendo, todo o povo tá querendo deixar o berço afalar Tem colegas dizendo que eu tenho asa, que minha asa tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mão, que eu estou mandando a corda pra poder te arrastar Aí o couro coma, asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega Aí o couro coma, asa cresce, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou enxerar, cara, tá esquecendo o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse, é hoje que eu vou enxerar, cara, tá esquecendo o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem colegas dizendo que eu não canto, que eu sou desalbinado, que sonho, blá, blá, blá Enquanto isso meu cerveja tá lhe entendendo, todo o povo tá querendo deixar o berço afalar Tem colegas dizendo que eu tenho asa, que minha asa tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mão, que eu estou mandando agora pra poder te arrastar Aí o coro toma, azé creche, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Aí o coro toma, azé creche, o bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Oh o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho E o telefone é 38-98-10-5239 9102-4651 Achou! Atirinho, 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 atirinho É piriri, é piriri, é pacotó, é pacotó É piriri, é piriri, é pacotó, é pacotó É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você Simbora menina, paixão demais! Ô mulher, por que fez isso comigo? Mesmo sabendo que eu gosto de você Não sei se foi e me deixou sozinho Não importou se eu vou sofrer Ô mulher, você não vale nada Mesmo assim ainda gosto de você Por isso é que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você Por isso é que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chapar É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você Géu Monteiro Ô mulher, por que fez isso comigo? Mesmo sabendo que eu gosto de você Não sei se foi e me deixou sozinho Não importou se eu vou sofrer Por mulher você não vale nada Mesmo assim ainda gosto de você Por isso é que eu vou chapar Só pra dormir com saudade de você Por isso é que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar É hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar E vou dormir com saudade de você É zap zap, é zap zap O povo do mundo inteiro tá usando zap zap É zap zap, é zap zap O povo do mundo inteiro tá usando zap zap É o zap zap aí galera Agora é onda e incomoda É zap zap e incomoda Tá na boca do povo anda Todo mundo tá usando Eita que negócio vão O povo do mundo inteiro tá usando zap zap O povo do mundo inteiro tá usando zap zap É zap 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 O povo do mundo inteiro tá usando zap zap O zap 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 A onda Só tá faltando você ц é z cozado, é z cozado O povo do mundo inteiro tá usando z cozado É z cozado, é z cozado O povo do mundo inteiro tá usando z cozado O povo do mundo inteiro tá usando z cozado É o Monteiro, é o furacão de Minas É zap zap, é zap zap, o povo do mundo inteiro tá usando zap zap É zap zap, é zap zap, o povo do mundo inteiro tá usando zap zap É zap zap, é zap zap, o povo do mundo inteiro tá usando zap zap É zap zap, é zap zap, o povo do mundo inteiro tá usando zap zap Essa aqui é pra falar de paixão, oh nossa senhora, isso é bom demais Segura aí coração Antes, tira embora, deixa-me olhar Uma vez mais, o teu rosto, que sempre eu vou lembrar Me diz, sinceramente, por que deixou de me amar Desculpa, até compreendo, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, adeus por ti Por esse coração, que eu amei tanto Mas como acreditar, que te perdi Perdoa, se eu fui sincero No meu jeito de agir Talvez, eu não encontre Um jeito de impedir Quem me dera, se um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero Toma seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, adeus por ti Por esse coração, que eu amei tanto E como acreditar, que eu te perdi Vida, minha vida, meu caminho Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, minha vida, meu caminho E como acreditar, que eu te perdi Antes de ir embora Olha o chacoalhado Segura, Val Silva Que ele abraça aí, meu parceiro Simbora Eu tô saindo aqui de Minas Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Passando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando meu forró É pra ninguém ficar parado Simbora, amigo Nosso forró é maneiro Todo mundo quer dançar Todo mundo quer dançar A pancada é segura E o povo não quer parar O som é bem envolvente Dança só agarrado Tem gente até inventando Só não pode ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Passando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando meu forró É pra ninguém ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegar na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Eu vou tocando meu forró É pra ninguém ficar parado Gel Monteiro É o furacão de Minas Nosso forró é maneiro Todo mundo quer dançar Todo mundo quer dançar A pancada é segura E o povo não quer parar O som é bem envolvente Dança só agarrado Tem gente até inventando Só não pode ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegar na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando meu forró É pra ninguém ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegar na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Eu vou tocando meu forró É pra ninguém ficar parado É pra ninguém ficar parado Eu mando cloro, chocolate e cartão Meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar a praia Dou saudade do seu beijo Dado por desiguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Sou por cento Simbora menino, forró embalo Fô legal É dois pra lá e dois pra cá Abra a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando cloro, chocolates e cartão Meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar a praia Dou saudade do seu beijo Tato todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, befei Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Sou do senhor Géu Monteiro O furacão de minas Géu Monteiro O furacão de minas Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Eu disse pega no cabelo dela Pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Eu disse pega no cabelo cacheado Vamos simbó E essa menina tá querendo o quê? Essa menina tá querendo é beber Segura o copo, senão ela vira E depois você vai ver Segura o copo, senão ela vira E depois você vai ver Pega no cabelo dela Pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Eu disse pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela, pega no cabelo cacheado Eu disse pega no cabelo dela, pega no cabelo enrolado Essa menina tá querendo o quê? Essa menina tá querendo é bebê Segura o copo senão ela vira e depois você vai ver Segura o copo senão ela vira e depois você vai ver Pega no cabelo dela, pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela, pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela, eu disse pega no cabelo cacheado Vamos chegar, vamos chegar É só dois pra lá e dois pra cá, liga Vamos simbora Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá Chegou! O povão já chegou, todo mundo agitado Pra dançar esse forró, ninguém vai ficar parado A mulherada tá solteira, doida pra beijar na boca No embala do forró, ai meu Deus que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá O povão já chegou, todo mundo agitado Pra dançar esse forró, ninguém vai ficar parado A mulherada tá solteira, doida pra beijar na boca No embala do forró, ai meu Deus que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar esse forró, é dois pra lá e dois pra cá Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho, é dois pra lá e dois pra cá Simbou! O povão já chegou, todo mundo agitado pra dançar esse forró Ninguém vai ficar parado, a mulherada tá solteira Doida pra beijar na boca no embalo do forró Ai meu Deus, que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, ô, chega pra cá Pra dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Simbora! O nosso som é maneiro Vai tocar no paredão A pancada é segura Chega e estremece o chão O DJ que está tocando Gosta de tocar modão E a galera apaixonada E a galera apaixonada Grita, aguenta coração Toca, toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um borró do gel monteiro Vão bebê, vão bebê Morró embalo, tô legal O nosso som é maneiro Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão A pancada é segura Chega e estremece o chão E o DJ que está tocando Gosta de tocar modão E a galera apaixonada Grita, aguenta, coração Toca, toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um modão do gel monteiro E um modão do gel monteiro Toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um modão do gel monteiro Gel monteiro O furacão de minas O furacão de minas O furacão de minas Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que me faz feliz Ela é tudo que eu sempre quis Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que me faz feliz Ela é tudo que eu sempre quis Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não E esta mulher me enfeitiçou Agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou Eu passo os dias pra suas noites Só desejando teu amor Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que eu adoro Ela é tudo que eu sempre quis Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que eu adoro Ela é tudo que eu sempre quis Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não Esta mulher me enfeitiçou Agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou Eu passo os dias, passo as noites Só desejando seu amor Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não Essa mulher me enfeitiçou E agora tem um jeito que me enlouquecer E agora tem meu coração E agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou E eu passo os dias, passo as noites Só desejando seu amor Sem ela eu não vivo Meu Deus, eu já fiz de tudo Por causa dessa mulher Já bebi e já chorei Mas ainda estou de pé Já mandei tantos recados E nada de amor Estou louco alucinado Sofrendo e morrendo de amor Eu sei que fui o culpado O nosso amor se acabar Por isso eu peço por Deus Volta pra me ajudar Por isso eu peço por Deus Por isso eu peço por Deus Sem desesperado Sem ela minha vida Tá chegando ao fim Meu Deus, eu já fiz de tudo O furacão de minhas Já bebi e morrendo de amor Já bebi e já chorei Já bebi e já chorei Mas ainda estou de pé Já mandei tantos recados E nada de amor E nada adiantou Estou louco alucinado Sofrendo e morrendo de amor Sei que fui o culpado Quando o nosso amor se acabar Por isso eu peço por Deus Volta pra me ajudar Volta pra me ajudar Volta Volta pra mim Estou sofrendo apaixonado Esse sofrimento que não quer ter fim Volta 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 pra mim Estou assim desesperado Sem ela minha vida Tá chegando ao fim Estou assim desesperado Sem ela minha vida Tá chegando ao fim Música 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 Música